Estamos conversando com quem? Norberto Anacleto Ortigara, técnico agrícola, economista, servidor público da agricultura do Paraná, 38 anos e nesse momento na função do secretário de Estado da Agricultura. Secretário, inicialmente parabéns por este evento que está sendo feito aqui, coordenado pelo governador, por esse secretário, com todas as entidades engajadas, está ótimo. Mas o que admirei foi a sua luta, a sua busca por uma agricultura saudável e isso acho que a sociedade vai aprovar muito. De que forma que estão fazendo, vocês estão fazendo com que o Paraná e o Brasil também tenham uma agricultura saudável? Obrigado pelo apoio, pelas palavras de estímulo. A gente toma como sempre como desafio. Na verdade, assim, o Paraná tem uma história difícil lá atrás, né? Depois que nós perdemos o café nos anos 75, 76, com agrindicadas, 75, nós começamos a mecanizar intensamente o nosso solo e fizemos burrada. Nós provocamos erosão, nós levamos o nosso solo para o rio, para o rio, para o rio, para o córrego, perdemos a fragilidade e tomamos consciência e tivemos que inventar. Inventamos o plantio direto, trabalhamos muito em conservação de solos e água em micobacias, somos pioneiros nisso, forte, uma consciência forte do agricultor, sacudindo mesmo o agricultor. Disseminamos a técnica do plantio direto, que foi gestada ali nos Campos Gerais e lá em Rolândia, por alguns poucos agricultores, o Clube da Minhoca, e que hoje é um jeito de fazer agricultura presente no mundo inteiro, ou seja, boa cobertura, solo não compactado, vida embaixo do solo, enfim, todas as coisas que são boas para manter aquele pedacinho de chão sempre em condições de produzir. A agricultura preservacionista, conservacionista, enfim, água, terra, terra equilibrada do ponto de vista químico, físico e biológico, para ela produzir hoje e sempre. Então nós estamos com essas campanhas permanentes. E claro, assim, do jeito que vai a velocidade da agricultura, você sabe disso, né, colhe uma safra, planta outra, tem que ter, não tem dois minutos de tempo para tomar um cafezinho, já tem que sair plantando a outra safra, a gente faz, nessas janelas estreitas, muita besteira. A gente está provocando desequilíbrios. E nós percebemos que os agricultores estavam usando em demasia, por exemplo, químicos. Não somos contra, não somos chiitas aqui no Paraná. Sabemos que quando tem dano econômico, ninguém é trouxa e vai provocar uma perda do seu patrimônio. Nós estamos pedindo antes, faça um acompanhamento, um monitore a sua lavoura, ou seja, bata lá o pano, vê se você tem lagarta, se tem percevejo, que vai de fato prejudicar a tua produção. Privilegia o controle biológico, né, porque ele não mata todos os inimigos naturais de certa praga que está afetando a tua lavoura. Depois disso, se não tem jeito, aplique o químico, mas do jeito certo também. Use a pressão correta, o bico correto, o tipo de gota adequada para o hábito do inseto, se é bacheiro, mieiro, ponteiro, se é vagem, se é folha. Enfim, nós estamos provocando essa mudança de comportamento do agricultor. Para quê? Para que a sua saúde seja melhor, para que ele gasse menos e sobra no final os 4, 5, 6, 7, 8 sacas de soja limpa no bolso a mais, e para que o ambiente não seja tão empurcalhado com excesso de químico. Esse é o contexto que nós procuramos fazer e que nós demos um nome aqui, me permita dizer assim, plante o seu futuro, use boas práticas na produção agrícola, vale a pena usar boas práticas, você economiza dinheiro ainda. Bom, vocês têm esse programa do futuro e tem outro programa muito importante que eu vi um diretor aqui da hidrelétrica que chama-se... Cultivando a água boa. Cultivando a água boa. É, é tudo um contexto assim, tudo vale a pena. Nós não temos mais que discutir, nem Mato Grosso, nem Paraná, nem Rio Grande do Sul, nem as grandes frentes agrícolas, discutir mais se nós devemos ou não devemos cuidar do ambiente. Nós sabemos que nós, agricultores, devemos ter um ambiente adequado. Já cedemos 20% aqui no sul das nossas indústrias, da nossa terra, para conservar o ambiente. E vamos fazer bem feito isso. Então, vamos usar boas... Tem conhecimento agronômico disponível, vamos empregá-lo no limite, né? Vamos conservar assim na frente, vamos ter água de qualidade. A água é o desafio do futuro, do Brasil, da agricultura. Nós precisamos, de fato, produzir água, produzir água o tempo todo, sob pena de nós tornarmos inviável a nossa produção agrícola a médio prazo. Não é assim, é coisa de daqui as 10 gerações para frente. É coisa dos meus filhos, dos teus filhos. Se nós não cuidarmos do nosso solo, da nossa água, certamente nós vamos ter muita dificuldade em continuar tendo um Brasil competente e competitivo na sua produção agropecuária. Nós percebemos aqui que a questão da tecnologia é fundamental. E eu vi o secretário dando uma boa notícia, né? No caso, a extensão rural do Paraná, muito forte, né? Eu vi aqui que a Imatera aqui tem um... Tem muito presente ela junto com outro instituto. Só de boa notícia, vocês aproveitaram o PDVI e vão contratar 400 profissionais. Isso é uma boa notícia para o Paraná e para o Brasil. É verdade. Assim, hoje, pelo menos dois... Três quartos do resultado que a gente colhe na roça tem a ver com tecnologia. No meu tempo de IPA, no meu tempo dos meus pais, era força bruta e terra, né? Hoje a tecnologia é empregada. É jeito certo de fazer em qualquer tipo de chão. O solo pode ser roxo, pode ser areia, pode ser um sedimento, mas se ele for bem tratado, com carinho, se ele tiver reposta, fertilidade, né? Ele... a comida da planta, ele vai responder. Então, a tecnologia hoje explica muito. E, lamentavelmente, nós temos aqui no Paraná, em 2016, pelo menos uns 100 a 150 mil agricultores que quase ninguém atende. Nem a Imater, nem a cooperativa, nem o sindicato, enfim, nenhum órgão dá uma assistência mais próxima. E nós estávamos já há mais de 23 anos com baixa renovação de quadros na nossa velha e boa Imater, né? Que muito ajudou o Paraná a ter essa agricultura competente que tem hoje. Então, nós, depois de um esforço de governo, nós incentivamos os mais antigos, agradecemos o trabalho deles, nunca xingamos, pelo contrário, sempre agradecemos a cooperação que deram ao longo de 30, 40 ou mais anos. Estão aposentados, não queriam sair, e nós estimulamos, estão saindo em torno de 130, 140. E, no lugar deles, estamos contratando agora, em março, 400 novos profissionais para prover escritórios locais onde temos baixa capacidade de atender bem o nosso agricultor. Todos sabem que um agricultor bem assistido tem uma chance muito aumentada de ter sucesso na sua vida, no seu empreendimento, que é fazer a agricultura competente. Então, por isso, nós estamos trazendo agrônomos, veterinários, tecnistas, técnicos agrícolas, engenheiro de pesca, engenheiro florestal, engenheiro de alimentos, economista doméstica para algumas regiões do Paraná e assistente social também para alguns escritórios do Paraná. São 400 novos profissionais que vêm para ajudar a gente a dar um outro salto de qualidade no Brasil do Paraná. A Loba do Grosso chegou, avante-se interpe, o Sindicato dos Trabalhadores. A Loba do Grosso chegou, avante-se interpe, o Sindicato dos Trabalhadores. A Loba do Grosso chegou, avante-se interpe, o Sindicato dos Trabalhadores.